O lançamento da primeira temporada do live action de One Piece foi certamente um grande sucesso na Netflix. Com toda certeza, esse foi um dos maiores acertos da história da plataforma desde que ela foi criada. O termo One Piece, com toda certeza, aumentou e muito os lucros da empresa. E é claro que com o lançamento da primeira temporada do live action de One Piece fazendo tanto sucesso, seria óbvio que eles iriam lançar a segunda temporada. E bem rapaziada, acabou de ser vazado muitas informações acerca do lançamento dessa nova temporada. Saíram notícias sobre como tá a escolha dos personagens, também saíram datas importantes sobre o início das gravações e talvez até mesmo quando a série será lançada. Então se você, assim como eu, gosta de One Piece e tá ansioso pra assistir essa segunda temporada na Netflix, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te mostrar tudo o que vazou sobre essa nova temporada. Mas antes, se você é novo por aqui e gosta de vídeos sobre One Piece e muitos outros animes, já se inscreve aqui no canal. Pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois assim você vai sempre se manter informado. E caso você queira entrar no grupo do WhatsApp do canal, sim, nós temos um grupo no WhatsApp, você só precisa se tornar membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios e além disso ainda vai estar ajudando financeiramente o canal e eu agradeço muito. Se você for se tornar membro, eu te vejo lá no grupo. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem rapaziada, como eu falei pra vocês, vazaram muitas, muitas informações acerca do lançamento da segunda temporada. Desde que lançou a primeira temporada do Live Action. Eu já estava muito ansioso pra saber quando iria lançar a segunda temporada, como é que está o processo pra esse novo lançamento. E agora, pela primeira vez, desde o anúncio da confirmação da segunda temporada. Porque sim, a segunda temporada foi confirmada. Se eu não me engano, na mesma semana que lançou a primeira temporada, de tanto sucesso que o Live Action fez. Então, desde esse tempo até agora, finalmente temos informações, né? Infelizmente vazadas, mas finalmente temos informações sobre como está todo o cenário dessa nova temporada. E eles, com toda certeza, vão dar um máximo nessa produção, pois é bom lembrarmos que o Live Action de One Piece foi simplesmente o maior lançamento da plataforma, dentre todos os outros. Pensa aí numa série famosa da Netflix. Mano, com toda certeza, o One Piece Live Action superou essa série. Literalmente, o Live Action de One Piece é o top 1 lançamento desde que a plataforma foi criada. Nenhum outro lançamento foi tão bem quanto o lançamento do Live Action de One Piece. Então, com toda certeza, eles vão caprichar nessa segunda temporada. Mas agora, sem muita enrolação, eu vou revelar aqui pra vocês todos os vazamentos que saíram essa semana. E o primeiro deles é que as gravações do Live Action da segunda temporada devem começar agora, em junho, durando aproximadamente 7 meses. E o término tá previsto para o final de janeiro de 2025. Ou seja, no planejamento deles, daqui a pouco, daqui a alguns meses, o Live Action, a segunda temporada do Live Action, vai estar sendo gravada. E isso, certamente, é um grande banho de água fria, né? Pra quem tava esperando a segunda temporada ainda esse ano. Mas, infelizmente, com essa informação aqui, já fica confirmado que a segunda temporada só vai lançar. E se for lançar, só vai lançar a partir do ano que vem, em 2025. Porque a gravação só vai começar agora, né? Então, não tem tempo deles começarem a gravar e já postarem ainda esse ano. E o segundo vazamento, que é um pouco também triste, é que todas as datas de filmagem estão totalmente sujeitas a alterações. E nenhuma contagem de episódios foi confirmada para a nova temporada ainda. Ou seja, por mais que já tenha uma data especulada para se iniciar as gravações e terminar, não é nada confirmado, isso é só um planejamento prévio. Pode ser que seja essa data, mas também pode ser que seja outra, tanto pra antes quanto pra depois. Então, as gravações podem começar um pouco antes ou um pouco depois. Mas, de todo jeito, elas só vão terminar em 2025. E sobre o número de episódios da temporada, infelizmente, como diz aqui no vazamento, também não foi confirmado nada ainda. Mas, provavelmente, vai ter a mesma quantidade ou uma quantidade muito perto da quantidade de episódios que teve na primeira temporada. Geralmente, as séries são assim. Elas não se diferenciam muito no número de episódios. E outro vazamento que teve foi que a série ainda será filmada na África do Sul. No entanto, deve ocorrer filmagens em territórios da Espanha e do México também. Informação não confirmada até o momento. Ou seja, sobre essa parte aqui do vazamento, não tá 100% confirmado, ainda tá em dúvida. Mas, o que tá confirmado mesmo é que ainda vai ser gravado na África do Sul, muitas cenas, assim como vivem na primeira temporada. E outra coisa também muito importante que foi vazada, é que com base em indícios achados no Earth Guild of America, e em perfis no LinkedIn, Steve Maeda cederá a função de showrunner para mais duas pessoas. Maeda permanecerá como produtor executivo na próxima temporada. Para quem não sabe, esse aqui foi o showrunner da primeira temporada. Então, se você gostou da primeira temporada, você tem que agradecer para esse cara, porque ele foi um dos principais responsáveis pela criação de tudo. Só que dessa vez, ele vai ceder essa função para mais duas pessoas. Só que ele ainda permanecerá como produtor executivo nessa temporada. Ou seja, ele não vai se ausentar de tudo. E outra informação é que o Matt Owens, que atuou como co-showrunner na primeira temporada, e também como produtor executivo, continuará seu papel na segunda temporada, ao lado de Joey Trax, que está saindo da produção de Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Ou seja, esse aqui é outro cara, que se você gostou da primeira temporada do live action, você também tem que agradecer a ele. E junto dele, vai ter outro mano, que acabou de sair da produção de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que até agora está sendo muito bem aceito, né? A série Percy Jackson, como tudo, está sendo muito aceito. Então esse cara aqui já vai estar saindo quente para entrar no live action de One Piece. E isso, certamente, é muito bom. E por fim, o último vazamento é que a escolha do elenco também ainda está em andamento para a nova temporada nos últimos meses. Várias chamadas de elenco foram localizadas na internet para um projeto que se acredita ser a segunda temporada de One Piece, denominado de Projeto Renaissance. Isso se encaixa no padrão da primeira temporada. que recebeu o título provisório de Projeto Panda. Essa parte aqui do vazamento já não é 100% confirmada, mas é quase lá. Porque assim como vimos, na primeira temporada também aconteceu algo parecido. Na segunda, provavelmente, eles não iriam fazer diferente. E já estão recrutando os atores que irão atuar na segunda temporada. E aí vamos ter o ator do Crocodile, do Ace, enfim, muitos personagens importantes para serem escolhidos que ainda não foram confirmados. E rapaziada, não se esqueçam, a fonte para todos esses vazamentos vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Então, se você quer dar uma conferida, é só clicar aqui no link. Mas agora, eu quero saber de você. O que você achou disso tudo? Está ansioso para a segunda temporada do Live Action? Acha que vai ser boa? Ou você acha que vai cair um pouco o nível? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais, não esquece de se inscrever e ativar o sino das notificações. Toda semana tem vídeo aqui no canal, então se você não quer perder nenhuma novidade, já ativa o sininho aqui embaixo. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios. Se você for tornar membro hoje, não se esquece, eu estou te esperando lá no grupo. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Até depois da manhã. Valeu! E agora, eu vou te ver.